Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas, eu sou um dos editores da Script, estamos aqui nesse cenário improvisado, estou na casa dos meus pais nessa quarentena e gostaríamos hoje de convidar vocês a participar de um bate-papo muito legal que vai ser com a Camila Raposa, essa quadrinista é uma quadrinista de mão cheia, já fez vários trabalhos em parceria conosco aqui na Script, o último trabalho foi o Bem na Fita, que é um quadrinho escrito pelo Guilherme Smith, que amanhã vai estar conosco, este vídeo depois estará disponível pelo Youtube, já estamos recebendo bastante gente aqui, olha só, estamos com o Gabriel Guinan, aí Gabriel, quanto tempo amigo, a Júlia, temos também a Samela que vai ser a nossa entrevistada de terça-feira, o Diego, a Oliveira da Silva, olha o pessoal está chegando, olá pessoal, boa noite, obrigado por estarem participando aqui dessa live, a nossa convidada daqui a pouquinho já vai estar entrando, a Jason Tic, eu sempre passo trabalho pra falar o nome do teu perfil, mas é uma parceira incrível, tem feito bastante divulgação dos nossos trabalhos, lido nossos materiais, obrigado por todos os reviews, nós vamos então hoje conversar um pouquinho sobre um perfil de quadrinista, vamos falar com a Camila, pra conversar um pouco como é que funciona a produção, a arte, quem não conhece a Camila Raposa vai conhecer hoje e vão poder também ver os seus maravilhosos trabalhos no seu perfil do Instagram, então a Camila chegou, vamos conectar, tá conectando, eu acho que daqui a pouco já conecta, vamos ver se tá tudo certo hoje, onde nós tivemos um pouco de problema na conexão, opa, tá conectando, olá Camila, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, e você? Tudo bem, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Ah, capaz, é uma honra! Camila, nós estamos aqui no teu perfil do Instagram, tá? E a gente tá vendo aqui muitas artes que têm aplicado, certo? E uma das coisas que você coloca... Douglas, eu não tô conseguindo te ouvir! Opa, melhorou? Ah, melhorou, melhorou! Então, eu tava dizendo que nós estamos aqui no teu Instagram, e a gente tem visto muito os teus trabalhos, e uma das coisas que a gente mais nota, assim, o que mais ressalta os olhos, são as cores. Então, vamos começar a conversar, antes de falar sobre quem é a Camila Raposa, como é que funciona esse trabalho de colorização? Como é que tu consegue jogar as cores? Tendo em vista, a gente já conversou com vários quadrinistas, e a maior reclamação de todos é... é muito difícil fazer cores. Vamos começar a conversar, gente. Bom, a questão é que a minha base de colorização, ela vem das aquarelas, tá? Da aquarela. Então, a minha... grande parte das pessoas que começam com a colorização digital, elas começam com a base meio tinta óleo, entende? Blocagem, larga uma cor por cima da outra, por cima da outra, e vão misturando cores parecidas, pego um pouquinho de marronzinho, e boto um pouquinho de marronzinho, e boto um pouquinho de beijinho, e aí boto um pouquinho de branquinho, e vão misturando essas cores que são muito similares entre si. E o meu pensamento, ele é muito próximo da aquarela, que a gente utiliza daí camadas de cores. Então, por exemplo, uma cor que eu uso... bom, eu uso muito rosa e turquesa, claro, em 90% dos meus trabalhos é rosa turquesa. Tanto que a sombra dos meus personagens, ela normalmente, ela é esverdeada, ou ela é azulada, ou ela é arrocheada. Então, coisas que às vezes os alunos pegavam e diziam pra professora, como é que eu vou largar verde aqui? Eu disse, só largando, vai. Cola um verde aí. Bota um verde nessa cara, bota um roxo nessa cara. Então, eu utilizo cores que normalmente estão fora da... do que a gente considera normal, entende? Entendi. Então, essa é a grande sacada, assim, do meu estilo, é justamente utilizar cores que... e por conta da aquarela também, eu trabalho tanto com cores bem apasteladas, em contraste com cores bem saturadas. Então, essa é a combinação. E rosa e turquesa não tem como errada, sempre certo. Legal, legal. E, Camila, agora vamos entrar um pouco na tua história. Sempre tivesse esse contato forte com as cores, ou começasse como todo quadrinista, primeiro no desenho, depois evoluiu pra colorização. Como é que foi o processo da Camila como artista? Conta um pouquinho da tua história. Bom, eu sempre... eu sou... a minha... o meu início do desenho, ele começou no mangá, né? Eu sou mangazeira, o taquinho fedido. Então, eu sempre gostei muito de mangá, de quadrinhos, né? Sempre li muito quadrinho e... quando eu era criança e eu copiava muito os... aquelas artes bonitas de anime, assim, deixa eu ver, assim... tipo, Sailor Moon da vida, eu olhava aquelas cores e achava, tipo, Clamp, Sakura Cardcaptor, né? Olhava aquelas cores e achava aquilo muito bonito. Tanto que o meu início de estudo da aquarela foi porque eu queria copiar o efeito que as Copics, ou Copics, né? Faziam. Então, porque... pra mim, a Copics, ela é um delírio coletivo, porque eu nunca vi uma. Então, eu comecei muito... foi bem uma mistura, assim, entre o... o preto e branco, trabalhar muito com branco, luz e sombra, e também depois... e também colorir isso. Então, eu tenho uma... uma dinâmica bem interessante entre o meu preto e branco e o meu colorido. Legal. E isso, mais ou menos, com que idade tu começasse a trabalhar com desenho, começasse a desenhar? Ou tu não conseguia nem lembrar de que idade foi? Como é que foi esse negócio? Bom, desenhar, tem registros, deu com sete anos, tipo... com uma prancheta gigante de MDF... MDF não, é daquele Eucatex, e tipo... que sobrou de trás de um quadro, e eu fazendo projetão e desenhando ali. Então, desenhar, desenhei desde criança, assim. Só profissionalmente foi... no meio da faculdade, eu já comecei a pegar uns trabalhos mais profissionais, e com quadrinhos, eu comecei a trabalhar a partir de 2015, profissionalmente, com quadrinhos. Tá. E me diz uma coisa, qual foi o teu primeiro quadrinho? O meu primeiro quadrinho, na verdade, ele... eu posso dizer assim... conta zine também? Conta tudo. Ai, joia. O meu primeiro zine que eu fiz, ele foi em 2009, se chamava Cameu. Eu escrevi, ilustrei ele inteiro e lancei um bagé. Um bagé? Devia ser a única quadrinho de bagé, de certo? De bagé! Legítima! E aí eu lancei em bagé, ainda tenho alguns exemplares guardados do Cameu, que até eu quero fazer uma releitura dele agora, sabe? Eu acho que ia ser muito interessante comparar as duas histórias. Então, eu comecei bem panzineira, assim, fazendo muito zine. E aí comecei a trabalhar com quadrinhos, assim, com publicações mesmo. Foi por editora de vocês no Mulheres e Quadrinhos. Foi o meu primeiro publicado, sem ter por mim. Pela editora sou eu! Mas tu fez o Delfina, por exemplo, que é um quadrinho que muita gente cita ele. Qual foi a ideia da produção desse Delfina? A Delfina dos Mortos, ela é uma personagem que fazia tempo que eu tava mastigando ela, né? Tipo, ela tava escondida nos remotos das minhas gavetas. E aí eu decidi fazer algo que tenha essa pegada mais regional, né? Sempre gostei muito de histórias de fantasmas. E em Bagé a gente escutava muito histórias de fantasmas. Aqui em Pelotas nós temos muitas histórias de fantasmas. Então eu comecei a coletar essas histórias. Então a Delfina, ela é uma personagem. O nome dela é Delfina Aparecida. E os pais dela são donos de uma funerária no interior. E ela interage com esses fantasmas, né? Eu quero tratar da questão que grande parte dos fantasmas que a gente tem nas nossas histórias são mulheres que foram mortas de alguma maneira, entende? O fantasma da caroneira, o fantasma da mulher de branco... A loura do banheiro. Nós temos a loura do banheiro. Então nós temos vários fantasmas que são mulheres que acabaram ou se matando, matando os filhos, se matando... Ou os maridos mataram elas. Então eu comecei a abordar isso no Delfina, né? Então a minha ideia, espero que termine... Quero ver se no final do ano eu consigo terminar o capítulo 1, né? Dele, porque o Zine, ele foi um tira-gosto pra ver se o pessoal ia curtir ou não a vibe do quadrinho. Porque grande parte do meu público gosta de coisinhas mais fofinhas e bonitinhas. E a Delfina, ela tem uma coisa que eu chamo de creepy cute, né? É um movimento que ele é fofinho, mas ao mesmo tempo apostador. Mas ele tem um traço puxado pro mangá, né? Bah! É, mangação. Mas ele seria um mangá ou tu não vê dessa maneira? Apenas a questão do traço? Como é que tu trata disso? É que o meu estilo, ele nada muito nessa área do mangá, né? Ele bebe muito nas fontes do mangá. Por causa que o meu estilo de quadrinho, ele mistura muito elementos de mangá, elementos de linha clara, sabe? Aquela coisa mais teatral, assim, né? Do quadrinho mais teatral. E, claro, os elementos do mangá que me apetecem, né? Olhos grandes, expressivos, né? Então, eu tento nadar nessa área aí. Entendi. Mas acho que ele não seria um mangá. Tá. E, Camila, me diz uma coisa. Dentro dessa tua produção, como quadrinista e tudo mais, tu tem trabalhado com alguma outra questão, além de quadrinhos, ilustração? Como é que tu tens entrado nesse campo da arte em si, fora o universo dos quadrinhos? O que mais tu tem produzido? Eu também trabalhei muito tempo com estamparia. Ah, legal. Estampas de camiseta. Cara, fiz estampas pra Nerd Universe, Medieval Camisetas, Doppel Store. Então, eu sempre gostei muito. Mas a graça da estampa, pra mim, é aquelas que tu olha e tem uma piadinha ali, sabe? Sim. Então, pra mim, sempre foi essa graça. Então, eu trabalhei muito tempo com estamparia. E também, em Porto Alegre, infelizmente, agora, por conta das reviras-voltas da vida, eu tinha um ateliê no qual eu dava aula. Eu dava aula de desenho, pintura, aquarela. Eu sou formada em cienciatura, né? Artes de ciência e cienciatura. Então, eu tinha esse espacinho que eu dava aulas lá, mas aí, acabei... Surgiu outra oportunidade, que por enquanto eu não posso dar spoiler. E aí, acabamos fechando, mas eu quero ver se eu entro no grupo... No grupo, não. No mundo dos cursos online. Pois é. Quero ver se, de repente, eu dou aula de aquarela. E será que a gente vai conseguir ter cursos teus online? As pessoas vão conseguir... É um projeto teu? É um projeto, sim. Eu já estou estudando sobre isso, sobre plataformas, qual a melhor maneira de fazer, pra que eu possa ter esse... Essa abordagem tem muita gente interessada em mentoria artística online. Ah, legal. Que é, tipo, assim, a pessoa tem um... É, é muito interessante, porque a pessoa tem um projeto que ela tem em mente. É, e aí, tipo, não precisa saber do básico. Eu já sei, tipo, desenhar, mas eu não sei fazer cabelo. Ah, beleza. Vamos estudar cabelo. Ah, Camila, eu tenho problema com as cores, que nem tu disse agora. Ah, beleza. Vamos estudar cores. Vamos aplicar no teu trabalho o que tu precisa. E aí, então, focar nisso, que era uma coisa que era... O carro-chefe do meu ateliê era esse trabalho de mentoria artística. Putz, é muito legal isso, porque a gente conversa com muitos artistas, e uma reclamação que muitos deles têm é... Eu tenho a minha identidade, eu tenho o meu trabalho, mas às vezes eu preciso de um auxílio, uma luz, entende? E aí recorre muito à questão de grupos, mas é muito informal, né? É... Acredito eu que tendo uma profissional que realmente... Não, vem cá, vamos se aprofundar nisso. Eu acho que realmente seria algo bem mais interessante para o quadrinista, para o ilustrador. Sim, na verdade, a ideia, a mentoria artística, a gente já fazia... Eu fazia na Universidade Federal de Pelotas, que é onde eu me formei. Que daí a gente reunia um grupo de pessoas, eu era a monitora, e aí eles tinham os projetos e a gente ajudava nos projetos. E eu pensei, cara, vou aplicar isso em formato de ateliê. E aí depois eu vi que a Úrsula Dourada, que é minha diva do coração, assim, a moela, tipo, ah, infinito, ela também dá mentoria artística. Eu estava louca para fazer a mentoria artística dela, mas fechou as turmas antes de... Ah, é, isso aí, estudar tem que estar sempre, né? Tem que estar sempre se aprofundando, estudando, lendo, não pode parar. Tu consegue olhar os teus primeiros trabalhos sem criticar? Como é que funciona isso? Eu sou muito carinhosa comigo mesma, em termos de desenho, porque as Camilas do passado, são várias Camilas do passado... Sim, sim. Foram visualizando e entendendo o que estava faltando, entende? Então, tipo, ah, eu gosto muito de fazer cabelo. Digamos, a Camila dos anos 2000, lá. Eu gosto muito de fazer cabelo. A gente tinha cabelo em tudo, mas aí a anatomia era zero, o cenário é zero, sabe? Aí a Camila dos anos ali, 2010, quando entrou para a faculdade, opa, modelo vivo, vamos estudar anatomia e cabelo, que é bem que a gente gosta. Aí já juntou dois. E assim vai indo, sabe? Vai agregando, assim. Mas eu consigo olhar para os meus desenhos com carinho. Com carinho. E o que é que tu vê hoje como uma grande dificuldade tua ainda? Assim, ó. Um trabalho que tu vai enfrentar. O que é que tu olha, assim, putz, isso aqui para mim... Me dá trabalho fazer. Não é algo tão fluido. Tão gostoso, é. Cenário. Muita gente reclama de cenário, né? Cenário. Tanto que, tipo, a gente tinha o núcleo de desenhos e histórias em quadrinhos aqui na Federal. Tipo, minha vida sempre foi muito envolta em desenho e quadrinhos. Legal, que legal. Ah, é. Isso eu não posso reclamar. A universidade me proporcionou muitos momentos de quadrinhos que a gente lutava muito, né? Porque nas artes visuais, artes plásticas, quadrinho não é arte. Quadrinho não é arte, quadrinho não é design, quadrinho não é literatura, quadrinho... Jesus, né? Estudar quadrinho é terror. Mas a gente lutava na universidade, a gente tinha um núcleo de desenho com história em quadrinhos e ali dentro a gente tinha muitas curiosidades. E eu tinha um colega meu, que é o Rulo Charles, que ele só fazia cenário. Ele não conseguia desenhar pessoas. Então a gente, normalmente, a gente jogava um com o outro assim. Tu faz os cenários que ele encaixa as pessoas dentro. E é muito engraçado porque até hoje... Desculpa. É muito engraçado porque até hoje tu vai pegar grandes artistas, né? Que já são renomados e tudo mais. E tu nota claramente que quando eles podem, eles metem um fundo chapado. Porque realmente o cenário parece que é algo que todo mundo compactua, que é muito chato fazer, né? É que tu precisa... As pessoas acham que tu precisa saber de tudo, né? Até, inclusive, eu assisti uma palestra durante a Comic Con. A última que é a Comic Con que eu fui, eu não lembro qual era o ano. Não lembro se foi de 2016 ou 2017. Mas eu vi uma palestra do Glenn Fabry. Que eu tenho paixão por aquele homem. É um monstro, ele. Ah, e aí, inclusive, ele ficou com o meu lápis. É, uma história muito legal. Depois eu vou fazer um quadrinho sobre isso. E aí, eu lembro que ele falou na palestra dele sobre essa questão do desenhista precisar pra fazer de tudo. E que ele olhou, ele tava num local desenhando e aí viu o cara do lado dele desenhava Conan. E a pessoa dizia, cara, eu quero Conan sentado num cavalo, numa relva linda, maravilhosa. Mas o cara, pá, cavalo, relva, tudo lindo. E ele disse, cara, nunca eu vou desenhar que nem esse homem. Nunca. Que ele brotava as coisas da cabeça dele. E ele aprendeu que referência é muito bom. E aí, então, essa é a dica que eu tô de ouro, assim, sabe? De preferência, hoje em dia que a gente tem o celular, essa máquina maravilhosa, que mini computador que anda com a gente. Tipo, tu viu uma casa interessante? Vai lá e fotografa. Ah, tu viu um cantinho interessante? Vai lá e fotografa. Uma cadeira, vai lá e fotografa. E aí, o teu cérebro começa a se adaptar. Óbvio que tudo é prática, né? Se tu não praticar, seu cenário não vai funcionar. Mas o meu cenário tá melhorando bastante. Com o bem na fita, foi o que eu mais apanhei pra cenário. É, porque o bem na fita tem muitos cenários. Tem muitos elementos graves em tudo, né? É. Mas ficou um trabalho maravilhoso, que serve de consolo. Ai, ficou lindo, né? Os artistas todos, ai. Muito bonito. Ficou muito bom. Foi um trabalho muito bonito. Muito bonito. Ficou gostoso. Pra quem não conhece o bem na fita, foi um quadrinho escrito pelo Guilherme Smith, que amanhã nós vamos ter um papo de papo com ele. Foi publicado pela Editora Script e lançado na última CCXP. E este quadrinho, ele traz, na verdade, uma história da Juju, que ela se passa em vários momentos, de vários clipes dos anos 90. Deixa eu pegar aqui, ó. Ah, aqui, ó. Achei. Olha só, coisa linda. Não, o trabalho ficou incrível, incrível. Esse trabalho da Camila. Então, por exemplo, vocês notem, tem muito elemento. Tem muito elemento mesmo. Então, assim, ó. Ah, tá louco. O bem na fita ficou um trabalho maravilhoso, assim, de roteiro, de artistas, tudo, assim. Ficou uma coisa, um trabalho lindo mesmo. Lindo, lindo, lindo. É Smooth Criminal, né? Acho que o título, né? É, o meu foi. O meu foi o Smooth Criminal do Michael Jackson, porque, bá, eu sou apaixonada por Michael Jackson. E aí, quando o Guilherme disse, tá, escolhe, eu nem pensei. Smooth Criminal. Nós temos um debate, já um... Nós temos lançado, ultimamente, alguns trabalhos voltados para o Lovecraft, né? Fizemos... Agora temos uma graphic novel sendo produzida. Já está praticamente pronta. Já está na fase de colorização, que é a cor que caiu do espaço. E temos um projeto também, que está no Catarse, em pré-venda também. Que é aí, onde, inclusive, você vai participar. Que são mitos de Lovecraft, onde são vários artistas. Tem você, tem o Alexandre Calari, tem o Orlandelli, tem o Danilo Beirute. Sabe? É só gente, assim, ó. Alice Monstrini, Caimã. Olha, só gente incrível. E o Lovecraft, ele, embora a produção dele seja incrível, ele, como pessoa, é uma pessoa tenebrosa, né? Era racista. Racista, noiziente, chato pra caralho, né? Era fóbico, misógino. O cara era tenebroso. E uma pessoa que eu... Só que ele não era da minha geração. Então, eu já conheci o Lovecraft sabendo disso. Então, eu nunca me decepcionei com ele. Então, ok, o cara não vale nada. A obra dele tá aqui, eu vou ler a obra sabendo disso. Ok. Mas eu sou criança dos anos 80. Eu nasci em 1980, arredondo. Então, eu passei os anos 90 escutando o Michael Jackson. Eu era fã do Michael Jackson. Todo mundo tentou fazer um passinho já do Michael Jackson na minha geração. E aí, depois, na vida adulta, eu venho a descobrir tudo que o Michael Jackson fez. Tem um documentário da HBO pesadíssimo sobre isso, sobre essa questão da pedofilia e tal. Então, ele era um herói pra mim e eu me decepcionei com ele. Como é que foi também esse teu processo de fã do Michael Jackson e a questão do artista, de separar o artista da pessoa? Como é que tu vê isso? Eu sei que é um assunto muito delicado, mas como é que é a visão de uma mulher em relação a isso? Como é que é? Então, eu sempre fui muito a favor de que, se o artista tá morto e não pode, tipo, se defender, né? Não digo se defender, mas, tipo, no caso, se o Michael estivesse vivo, as acusações acontecessem, ele teria que pagar, né? Teria que pagar. Se fosse condenado, teria que pagar, tudo bem. Mas tudo o que ele já fez na obra, na vida, tipo, não pode se tornar inválido. Não tem que anular aquilo ali, porque aquilo foi. Apenas a esta faceta dele, digamos assim. Exato, entende? Porque até ontem eu postei no Facebook uma coisa que um grande artista não significa que ele seja uma grande pessoa, né? Boa definição. Então, eu conheço... É, então, o Picasso, por exemplo, era um baita de um graveto no... né? E, tipo, sempre passando os outros pra trás, enganando os outros, um milhão de amantes, infiel pra cacete. Mas, tipo, ele foi revolucionário. Não tem como negar isso. Seria uma negação da realidade, né? Entendi. Seria negar o que realmente essa pessoa produziu. O que a gente pode fazer é trazer pra mesa a discussão. Entende? Tu não vai censurar filmes que foram... No passado foram racistas. Ou foram machistas. Né? Por exemplo, aquele American Pie. Que eu tenho... É, aí. American Pie. Nossa, American Pie. No olhar de hoje, ele é muito ofensivo. E, na época, eu nem percebi. Não percebi. Não se dá por conta. E aí, tipo... Não tem como... Ah, vamos proibir a American Pie. Ninguém pode ver. Não. Mostra e diz, ó... Seguinte. No contexto de hoje, isso aqui não vale. Isso aqui não... Trazer a discussão. Mostrar e trazer a discussão. Por que que isso aqui tá nos doendo agora? Né? Então, tipo... Tu escutar músicas. Escutar... Ver obras de arte. Né? Mas trazer o ponto crítico. Filmes. Assistir filmes. Ler quadrinhos. E perceber. E discutir. Não pode... Eu sou contra a censura nesse sentido. Mas, claro. Agora, por exemplo. Se vem alguém. Em pleno 2020. E faz um filme que nem American Pie. Aí, sim. Aí, essa pessoa tem que... Tem que ser, tipo... Ó, colega. Não tá correto, mas... Mas, tipo... Pegar as coisas do passado e julgar elas no ponto de vista de hoje. Não. São coisas completamente distantes e diferentes. Não tem como fazer isso. Mas, temos que trazer a discussão. É. Não dá pra passar pano, né? Não dá pra passar pano e dizer... Olha, não. É fruto da época. Não. Tem que criticar. Mas, não. Tem que entender que era um outro momento. Exato. Que a própria evolução social tenha mudado. Exato. As pessoas viraram mais trícitas. É. Eu tive um bate-papo muito gostoso com o Fernando, do Fora do Meio. Que eu acho que até tava online há pouco tempo. Não sei se tá ainda. E é um podcast maravilhoso. Indico pra todo mundo. Também tem canal no YouTube. E... E uma da que nós estávamos conversando é que eu, em 2002, mais ou menos, quando me formei, eu já estava muito antenado em questões de direitos LGBT, direitos em prol das mulheres, por conta da minha formação em direito. E foi um ramo que eu optei muito pelo direito de família. Então, eu acabei entrando muito nessa seara de discussões como o casamento de pessoas do mesmo sexo, Lei Maria da Penha, que eram temas que estavam muito efervescentes naquela minha época. Entende? Ah, que da hora. Só que... Então, eu... Ah, oi, Fernando. Tá aí, ó. Então, foi algo que eu tive a sorte de ainda jovem. Tinha os meus 22 anos, ter esse contato e conseguir me adaptar e mudar como pessoa. Sim. Porém, o Douglas, dos anos 90, adolescente, com 15 anos e tal, eu nem sabia o que que era isso. Porque, por exemplo, eu via na televisão no domingo eles rindo do Zacarias, que era gay. E era piada, fazia o piado do Mussum, que era negro. Entende? Ah! Ah, Mussum, Jesus! Eu fui no cinema ver American Pie. Então, na verdade, sequer era um tema a ser discutido. Não fazia parte, pelo menos, do meu ciclo social. Não fazia. Entende? E eu tive sorte de ter contato logo na sequência. E aí, tu abre o... Tira esse véu, né? E eu noto, muitas vezes, que muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, ainda pecam porque não foi conversado com elas. Sabe? Não foi, cara, isso tá errado. Olha diferente. Entende? Sim. E hoje em dia, é muito difícil a pessoa alegar desconhecimento. Porque é um tema que tá sendo batido e é por isso que eu acho que tem que continuar sendo batido. Pra que ninguém possa dizer, ah, eu não sabia. Exato. Não, tem que sempre ser trazido isso, sabe? Sempre ter que ser trazido o contexto do troço. E o porquê que isso não é mais aplicado nesse momento atual, né? Existiu. Não podemos negar que existiu. Existiu. É a mesma coisa que a pessoa, hoje em dia, que chega os indivíduos e diz, ah, o holocausto não existiu. Não. Jesus Cristo. Não. Negacionista não dá. Não pode. Não pode negar uma coisa. É um fato histórico que tá ali registrado. Não pode. O que tu tem que fazer é discutir. Discutir, mostrar os fatos, né? A aplicação daquilo ali. Não pode deixar, fazer a coisa, desaparecer. Aí, essa é a... Mas é, a gente olha, tanto que tem vários filmes que a gente deixou de curtir, até tanto quanto a gente curtia, até evita ver pra não quebrar aquela mágica, aquele encanto. Porque a gente tem uma visão mais lúcida, né? Dessa situação. Dessa situação, esses dias eu tava revendo Mary Poppins. Tipo, ai! Amo Mary Poppins, mas tipo, ai! É, pesado, pesado. Que troca. O Fernando, que tá aqui, junto com a Samanta, aqui no grupo, aqui no próprio Instagram, estão fazendo uma discussão exatamente do Todo Mundo em Pânico. E, realmente, o Todo Mundo em Pânico hoje em dia é Deus, sabe? Mas, por exemplo, o Todo Mundo em Pânico, que fazia uma sátira do Pânico, né? Na verdade, aquele do Scream, né? Aquele que era... Sim. Que foi um filme que já era uma sátira dos filmes de terror. Teve uma coisa, naquela época, ele fez uma piada e que eu não tinha me ligado até então. Que todo filme de terror dos anos 80, geralmente tinha um negro, porque tinha que ter pelo menos um negro. A cota é... E ele era o primeiro a morrer. A morrer. Era o primeiro a morrer. Tanto que, no Todo Mundo em Pânico, o personagem faz piada com isso, ele olha pra todo mundo e ele fala, gente, eu sou o negro do grupo. Eu vou morrer primeiro. Entende? Ah! Sim! Eu nunca tinha me percebido que eles faziam isso em todo filme. Eles realmente matavam o primeiro a morrer, era o negro. Era o negro. E depois... Era só pra... É a mulher que tava dando. Aí, tipo... Ah, você deu? Vai morrer. Vai morrer. É. Não é mais virgem, recatada e do ar? Tipo... Exatamente. Morreu. Tanto que no... Que troco. Tanto que no filme... Como é que é o nome do filme? Cabana da Floresta. Floresta. Eu acho que é Cabana. Que é um filme que... Ah, O Segredo da Cabana, não é? O Segredo da Cabana. Exatamente. Eles extrapolam esses estereótipos, fazem essas críticas e é muito legal o filme. Porque eles chegam até a categorizar. Tem a promíscua, que é a que trança. Tem a virgem. Isso. A virgem é a que vai sobreviver. Aham. É bem assim. Né? Esse filme, ele é maravilhoso por causa disso, assim. Ele é uma crítica muito interessante aos filmes de terror. O casal que faz sexo. Ao catar... É. É. Ai, meu Deus. É interessante que se discute e se aponte, entende? Essas situações. Porque, realmente, no caso do próprio Lovecraft, que a gente tava falando no início, que foi o gancho pra toda essa brincadeira, ele era uma pessoa terrível. Inclusive, talvez, pra época dele. Né? Não, não, não. Já pra própria época, ele já era muito retrô, digamos assim. É. Inclusive, pra época dele, ele já era já um saco. Já, já. Mas o trabalho que ele fez não pode ser deixado... Tem que ter essa desconexão, mas também essa explicação. Tipo, a pessoa chegar e dizer, eu amo Lovecraft. Não, tu não ama o Lovecraft. Tu ama a obra que ele fez. Porque ele era um saco. É verdade. E é muito, isso é muito real, assim, essa discussão. Tanto que, hoje em dia, eu tenho conversado muito no Facebook, com a minha família. A gente tá aqui numa grande comunidade, dentro de casa, preso. Então, vira um grande laboratório, né? Sim, todo mundo. Fique em casa, gente. Se puder, fique em casa. E o que é interessante, que hoje nós estamos vendo, e isso que é mais louco, é um experimento. A quarentena tem sido um experimento social incrível. Triste, mas incrível. Porque nós estamos vendo as pessoas quase que num processo de luto. Uns estão negando a realidade. Outros estão já na fase da revolta contra a realidade. Mas a grande massa nega. As pessoas estão negando o que tá acontecendo. E o que é mais interessante é que, ao contrário de outros negacionismos históricos... Vou dar um exemplo pra vocês. Um exemplo bem simples. Algumas pessoas negam o aquecimento global. Muitas pessoas! E a pessoa que nega o aquecimento global, talvez, ele morra negando e ele nunca vai ver uma prova real nos seus olhos de que o aquecimento global existe. Porque quem vai sofrer o aquecimento global de verdade, embora nós já estejamos vendo hoje com o DGNs e tal, mas quem vai sofrer são nossos filhos e netos. Agora, nessa questão do Covid, tu só precisa esperar uma semana. Tu não precisa ter duas vezes. Não! O que tu fala hoje... Por exemplo, eu me lembro de pessoas há 15 dias atrás dizendo... O HN1 matou mais do que o Covid. Gente, passou uma semana. Hoje ele não pode mais dizer isso. Porque hoje o Covid já matou mais do que o HN1. Mais do que o HN1, sim. O HN1 é desse? Então, a atual situação que nós estamos vivendo hoje, não dá pra ter negacionismo. Porque a realidade tá jogando na nossa cara num prazo de uma semana. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E pelo fato do alto contágio, não é mais aquela coisa distante. Que nem o próprio H1N1. Tipo, quando teve a próxima de 2009, 2010, quando teve o primeiro surto de H1N1. Porque eu lembro que as pessoas estavam preocupadas em morrer de H1N1. Eu continuei trabalhando, continuei indo na faculdade, nada parou. Mas agora, com o Covid-19, tu tá vendo as coisas... Tipo, a mãe do vizinho faleceu, sabe? A tia... O tio do cara do mercadinho faleceu, sabe? Então, tipo, tá atingindo já as famílias. Mesmo de quem tá negando, que tava negando, tá tipo... Ah, não. Não existe. Vou sair pra rua. Vou pirar a batata. Aí, chega em casa, contamina. Morre o indivíduo daquele núcleo de bar. Tava errado. Tipo, infelizmente, as coisas estão atingindo as pessoas assim, sabe? Não, e antes que as pessoas que estamos assistindo estejam nos julgando e dizendo que a gente é PT, é comunista, que essa é a grande... O contra-argumento nunca é científico. É, tu é PT, sabe? Calma. E o Lula? E o PT? Hoje, nós temos um exemplo excelente. O Trump, o Trump, não tem ninguém mais extrema-direita, capitalista... Mais capitalista! A ponto de ter as máscaras de todo mundo. Sabe? O Trump mudou de opinião. O Trump, até mês passado, tava dizendo, não, gente, é bobagem. Ele só tava dizendo que era gripezinha. Não deu parar nada. Não deu parar nada. É uma gripezinha. Sabe? Cara, o Trump falou, gente, para tudo porque nós vamos morrer. Sabe? Então, o que eu fico muito triste em ver isso, é que agora, no Brasil, hoje, na live do Ministério da Saúde, eles mostraram que a curva de mortes no Brasil tá acima da Alemanha, que é o país que tem a menor curva, porque é o país que mais fez testes, né, na Europa, e tá abaixo da curva da Itália, dos Estados Unidos e tal. Então, por quê? Porque o Brasil foi um dos países que primeiro começou a quarentena. E eu tô vendo, não sei como é que tá agora o Rio Grande do Sul, mas é que Santa Catarina tá havendo uma boa flexibilização da quarentena, e até o final do mês a previsão é de realmente afrouxar ela com exceção de escolas, tá? Pois é, então... Sim. Qual é a tristeza? Quando chegar em junho, a coisa vai estar assim, talvez, como os Estados Unidos. É. Entende? É, a questão é que nós não alcançamos nem o pico da curva ainda, sabe? Nós estamos nem perto do pico da curva, sabe? Então, quando eu vejo as pessoas passando pano, muitas vezes, nos erros do passado, não me espanta, porque hoje, com o risco que tá acontecendo, as pessoas estão passando pano. Estão passando pano nos erros de hoje. Eu tava num grupo e eu falei, gente, o presidente falou isso. Foi deboche. Tipo, não foi deboche! Não foi! É piadinha! Piadinha, não foi! Que presidente engraçadinho! Ai, é, mas é, o pessoal, é uma coisa assim, não sei se vocês já viram sobre aquele filme Ele Está De Volta. Eu tô louca pra assistir, eu só vi uma resenha dele. É legal, é legal. Mas a premissa é justamente essa, que, tipo, Hitler ressurge de novo, em pleno século 21, e que ele começa tudo de novo, porque as pessoas ainda estão se achando, tendo essas opiniões retrógradas, achando que, ah, não, o politicamente correto tá acabando com o humor, a gente não pode fazer mais piadinha com nada, ai, o presidente da república não pode ser zoeiro, ai, e aí, o que que acontece? Acontece isso? Acontece pessoa que tá negando a realidade, a Terra é plana, com uma borda de gelo. Não, a Terra é plana, eu me parei pra ver o documentário, eu fui ver o documentário da Netflix. Ai, eu não me animei. Vale a pena, vale a pena, tá? Porque eles, na real, eles são cientistas em potencial, são pessoas que têm uma inteligência científica, se eles se aplicassem no lugar certo, eles seriam excelentes cientistas, só que eles resolveram provar, por a mais bem, que a porcaria da Terra é plana. Não, tem uma parte no finalzinho do documentário, já no spoiler, que tem um grupo, que aí eles fazem todo o experimento e eles têm certeza que eles vão provar que a Terra é plana. Obviamente, o experimento dá errado, porque a Terra não é plana. Tem que ter a carinha de decepção deles, dá quase pena, dá vontade de abraçar e falar Cara, eu sei, é que não é plana. Ai, você tentou! Aceita, aceita, não é plana. Vem cá, vem, vem cá. Vem cá que eu não vou acertar. Tadinho, ele tentou, é? É que é brabo, é que essa coisa, assim, a gente tem acesso a muita informação, informação, mas também muita informação errada, né? Então, as pessoas acabam, tipo assim, tem uma sequência de vídeos no YouTube que é maravilhoso, que é se o Google fosse uma pessoa. E aí, tipo, ai, procura, if Google was a person, é maravilhoso. E aí, tem uma das cenas que a mulher chega no escritório do Google e diz assim, eu quero saber se vacina dá autismo. E aí, ele pega e puxa um monte de arquivo e diz, aqui diz que não dá, mas aqui diz que dá. E ela pega aquela única folhinha e diz, eu sabia, e vai embora. É. É muito complicado, é muito complicado, assim, realmente, porque na verdade as pessoas trabalham muito com a ideia do viés de confirmação, né? Hoje em dia, na internet, como tem voz pra tudo, o que é bom no primeiro momento, mas o louco também teve voz. Então, tu sempre vai achar alguém tão louco ou mais quanto você pra confirmar a tua pira. E os teóricos da conspiração, quando eles não acham algo pra confirmar, aí valida ainda mais a conspiração porque eles não acharam. Entendi. Ah, sim! Porque daí eles vão achar um grupinho sucinto ali, já vai ter aquela vibe hipster, entende? Ninguém acredita no que eu acredito, então é mais da hora, né? E aí vão ter ali naquele grupinho que elas, ah, tu viu aquela informação, não sei o que lá, aí no código fonte do não sei o que, e ali, ai meu Deus, e vai, sabe? Então, tipo... É verdade. Se a gente, se tem uma pessoa dizendo que é, tipo, ah, você pensa que nem eu sabia que eu não era o único louco aqui pensando. O Fernando, do Fora do Meio, tá falando aqui, ó, tem um podcast que eu amo chamado Alô Ciência, que fala da doideira do terraplanismo, a explicação deles, do porquê as pessoas acreditam nessas coisas. Vou escutar, Fernando, por favor. Ah, que legal! Eu adoro o podcast e vou escutar pela indicação. E, Camil, estamos agora na reta final. do nosso bate-papo, tá gostoso, mas o horário já venceu e eu preciso agora começar a encaminhar. Ah, sim! Pois é, tá gostoso. E me diz uma coisa. Sim. Como é que as pessoas fazem pra te encontrar? Qual é a melhor forma de conversar contigo? É Instagram, é Facebook, e-mail? Qual é a melhor forma? Então, eu ando... Eu uso muito o Instagram e o Twitter. São os dois lugares que eu uso mais. AntoZé, arroba Camila Raposa, bem tranquilo de achar. YouTube, eu tenho o canal Camila Raposa também, facilzinho de achar. E eu pretendo voltar com os vídeos em breve, se Deus não se o senhor quiser. Legal! Principalmente alguns de aquarela que eu tenho gravados há muito tempo e não consigo editar a tempo, assim... Agora eu tô tendo mais tempo, né? A gente tá aqui encerrado, dá tempo de muita coisa. Mas eu pretendo voltar com os canais do YouTube, mas o pessoal, pra mim, contactar, é Instagram, arroba Camila Raposa, e o Twitter, arroba Camila Raposa. Acha facilzinho e entre em contato. Ó, aqui estão os vídeos da Camila, ó. Ó, estão aqui os vídeos dela. Tem vários videozinhos bonitinhos. Que legal, que legal. Canal muito gostoso. E, Camila, quero te agradecer imensamente, tá? Por ter aceitado esse bate-papo. Obrigado por estar tornando este sábado à noite aqui de muita gente mais gostoso. Ai, coisa boa! Nós vamos... Quem quer conhecer o trabalho da Camila pela Editora Script, pode ver tanto no Mulheres e Quadrinhos, que é uma participação pequena, né? A participação mais robusta dela é no Bem na Fita, do Guilherme, né? Bem na Fita, isso. E, em breve, nós vamos ter um trabalho incrível, que vai ser o Lovecraft, que é o Myths Lovecraft. O autor hoje já entrou em contato comigo, tá? Então vai ser um trabalho incrível. Ah, que joia! É, então eu tenho certeza que vai ser um trabalho incrível. Camila, obrigado por tudo. Tu é um coração maior do que a pessoa, maior do que respeito. Então, olha, espero estar dentro desse coração sempre, estar dentro do nosso, tá? Muito obrigado por tudo. O que tu precisar da gente, não é conosco, tá? Mas, com certeza, não? Eu agradeço muito o teu convite, adorei o bate-papo. Também. Ai, é bom que a gente dá uma desopilar, né? Dá uma refrescada. Dá sim, dá sim. Muito obrigado e eu sempre agradeço vocês, assim, de coração, que, tipo, as oportunidades todas que vocês me deram é incrível, assim, tipo, é um sonho realizado. A gente adora trabalhar com gente talentosa. Quem é que não gosta, né, de trabalhar com gente talentosa, né? E, gente, olha... Vocês são muito demais, gente. Adoro vocês muito. Obrigado. Todo mundo que tá ao vivo aí, ó, muito obrigado. Gente, ó, amanhã é Páscoa. Vai ser uma Páscoa bastante... É verdade, feliz Páscoa! Feliz Páscoa, todo mundo. Vai ser uma Páscoa muito diferente, tá? E eu acho que a maior diferença dessa Páscoa, que é o que a quarentena tá ensinando pra todo mundo, é que a gente não precisa consumir tanto. Sabe? E isso é uma coisa, assim, que a quarentena tá ensinando pra todo mundo. É manter o essencial, entende? Manter o essencial, aquilo que nos agrega mais com pessoas. E a Páscoa, que tinha se tornado um feriado, assim como o Natal, muito consumista, né? As pessoas tão vindo que existem outras prioridades. Então, olha... Por uma Páscoa mais bonita. Tchau, amor. Por uma Páscoa com mais amorzinho. É verdade. Façam ligações pros seus parentes, que esse é o verdadeiro significado pro pessoal da Páscoa, é isso aí. É você pensar nesse... Nas pessoas próximas de você, mesmo que distantes pelo isolamento, mas, tipo, perto de coração. É verdade. Beijo pra todos. Tchau. E depois desse vídeo vai estar no YouTube. Tchau. Tchau.